Chense! Morri! Chense transporte! Ué só sabão! Bo-bo-bo-bo-bo-bo! Mano, mano, zaco! Ué te rubi! O Nenoyó O Nenoyó O Nenoyó Ovariyá 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 Anawasó Mininokosa-kosa Mininokosa-kosa Bo-bo-Colombico Yepikante Estadio KumaSowa Estadio KumaSowa Estadio KumaSowa Siga, Siga, Signa! Pone-não ao-pAmerica Consiga as... Poisiga Pone-não ao-pani Para não-não ao-p внимa Consiga es... Samuele ohimia, olelo hovaria Otuki o mania, kushie oropahia E o ira lawe kini ri yaka Uyo wohi kwa kanka la hi yaka Vamola O neno yo Manu neno obaria Vamola Obaria 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 O neno yo Manu neno obaria Obaria Vamola Obaria Vamola Obaria Vamola Obaria 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 Obaria